Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor Dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocando de desejos por você Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor Dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Sufocando de desejos por você Alô, 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 alô Te esquecer não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô Maranhense lá no Pará, na Fazenda Vale do Paraíso Alô Maranhense, aquele abraço amigo Ana Adriana, todo mundo Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô, vocês Alô 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 Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai do né não Alô Alô Tantíssima alô Coração Alô